O Corpo de Bombeiros vai realizar, na tarde de hoje, uma operação para retirar o helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio. O helicóptero parou a 12 metros de profundidade e é aguardada a chegada de investigadores do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Seripa 3. Segundo a corporação, os trabalhos vão ocorrer após a liberação da Força Aérea Brasileira, prevista para uma hora da tarde. Um drone será utilizado para estudo e nova atualização do local. Iremos receber orientações sobre como proceder à reflutuação da aeronave de forma a preservar ao máximo a forma como ela se encontra. Acreditamos que até o final da tarde concluiremos as ações no local, informou a nota do Corpo de Bombeiros. O acidente com o helicóptero ocorreu na manhã de ontem. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. A causa ainda é investigada. O Corpo de Vanilton Alves Balieiro, conhecido como Dubrejo, de 44 anos, está sendo velado no velório da funerária Santa Rita, em Capitólio. O sepultamento dele será daqui a pouco, a uma hora da tarde. Vanildo era uma pessoa muito querida na cidade, principalmente entre os profissionais de turismo e náutica. E lhe deixa os pais, irmãos, a mulher e dois filhos, a família, a nossa solidariedade, os nossos sentimentos. Tchau.